Olá pessoal da comunidade de mapas da UFRJ, eu sou o professor José Otávio e estou passando aqui para conversar um pouquinho com vocês. Hoje nós não teremos aula de mapas porque temos o CIAC, então deixe lá no nosso grupo do Ates todos os dados aí de onde você vai apresentar nessa semana acadêmica, né? Então tem pessoas que vão apresentar no Fundão, outras pessoas vão apresentar no Palácio Universitário, na Praia Vermelha, outras pessoas são de Xerém, Macaé até temos o nosso curso. Então a gente quer saber onde você vai apresentar porque quem sabe um colega de mapas pode assistir você ou eu mesmo, o professor José Otávio, posso estar assistindo a sua sessão. Eu estarei quarta, quinta e sexta na UFRJ e quero ver muitos de vocês pessoalmente, quem sabe até entrevistar, conversar um pouquinho com vocês. Vocês estão gostando de mapas? Chegamos no meio do curso de mapas hoje, então a gente precisa ver, a gente teve metade das aulas e vai ter metade, estou preparando aulas incríveis. A gente vai conversar com uma senadora da República que voltou a andar depois de mais de 30 anos de uma lesão que ela teve e a gente vai fazer uma entrevista com ela para saber como que é andar de novo. Eu estou com essa roupa porque eu acabei de arrumar aqui as coisas da cozinha, ainda está meio bagunçada, falta arrumar algumas coisas, mas eu fiz o meu almoço, então é essa roupa que eu uso no inverno e no outono para fazer as minhas comidas aqui em casa mesmo. E vamos ter uma aula sobre culinária, também vamos ter uma aula sobre autismo e mais aulas sobre tecnologias. Que aula você quer? Na aula 10 nós teremos um novo formulário. A gente já sabe muito sobre vocês, sabe que vocês são de mais de 30 cursos diferentes da UFRJ, sabe as inteligências que vocês mais têm. A gente vai dar um retorno para vocês nas próximas aulas, uma aula especial que a gente vai falar de autismo e vai falar de vocês. Quem sabe a gente vai conversar com um, dois, três de vocês, três estudantes de mapas, nessa aula para lá de especial que a gente vai falar das nossas potencialidades e eu vou lançar o desafio mapas. O desafio mapas é até o final do semestre aprender alguma coisa nova. Eu estou aprendendo piano, estou melhorando aqui na culinária e estou fazendo exercício físico, né? Esses são o que eu estou fazendo, mas basta um só que você aprenda, isso vai valer um ponto a mais na sua nota se você conseguir até o final do semestre. Se você está gostando de mapas, se está no formulário da aula 10, você vai contar um pouco, vai ser um formulário em que você vai poder falar um pouco mais. A gente vai aceitar gravação em vídeo, gravação em áudio e você vai poder participar mais. Eu estou gostando muito de dar aula para vocês. Essa semana, lembrando, não tem aula, só na próxima, pessoal. E na próxima vai ser uma aula surpresa muito incrível. Pessoal, ótima semana, presente no CIAC. Estarei na quarta, quinta e sexta dessa última semana de maio na UFRJ. Primeira semana de junho, né? E quero muito conversar com vocês, encontrar alguns de vocês. Manda mensagem para mim no grupo. Se quem quiser bater um papo comigo, estarei à disposição. Espero ir também em várias partes da UFRJ para estar com vocês, porque o mais importante para mim são vocês, meus estudantes. Eu brinco assim porque são estudantes mesmo. Eu admiro muito vocês. Eu quero que vocês cresçam, que vocês se desenvolvam. Tem estudantes de mapas que conseguiram emprego em grandes empresas de cosméticos, outras grandes empresas, outros têm a sua própria empresa. Eu estou muito feliz com essa comunidade de mapas que só cresce e já tem mais de mil pessoas que passaram pela aula de mapas. E vamos ter uma série especial sobre saúde mental. Isso é a cereja do bolo, como diziam antigamente. Eu falo da cereja do bolo porque eu gosto muito de fazer o bolo Floresta Negra. Um dia que eu estiver com vocês, eu vou fazer bolo Floresta Negra. para todos, quem sabe um dia, não sei se esse ano, ano que vem, a gente ainda vai cozinhar juntos aí na aula de mapas com alunos que vão poder comer o que a gente faça. É uma ideia que eu tenho, eu acho que para o próximo semestre. Mas a cereja do bolo, nesse semestre, são as aulas sobre saúde mental. Elas são incríveis e vão ajudar vocês nas dificuldades que vocês têm. Às vezes a gente desanima, não quer continuar no curso, tem dificuldade em casa, pensa bobeira na cabeça. A gente vai trabalhar com tudo isso. Não desista, eu estou com você. Eu sou o professor José Otávio, a Ana Beatriz Coelho e todos os professores convidados. A gente tem o Armando Nembre, que também vai dar uma aula para vocês, que é uma pessoa surda, que fala com a gente oralmente. Ele desenvolveu um método aí que ele consegue fazer isso. Ele é doutor e é um cara incrível. Ele vai estar com a gente. A gente tem muito mais pessoas aí para essas sete aulas, oito aulas que faltam de mapas. De sete a oito aulas, a gente está indo exatamente na metade do curso. Eu estou gostando muito de estar com vocês e um grande abraço no coração. E até semana que vem, que a aula é para lá de especial. Não esqueçam de mapas. Essa semana é para vocês apresentarem no SEAC, descansarem, estarem bem. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima!